Com certeza um dos pontos altos do Focus Brasil-Japão 2018 será a celebração 60 anos de Bossa Nova, que vai acontecer durante a entrega de prêmios do Press Awards Japão no dia 8 de setembro no Fugiak Hall em Nagoya. E você pode participar desse show fantástico acompanhando oito cantoras brasileiras e japonesas dedicadas à MPB e com um grande repertório de Bossa Nova, uma banda excelente, fazendo uma celebração ao mesmo nível do que foi feito aqui no Press Award for Lauderdale, só que dessa vez no país que a gente sabe é o país que mais ama a Bossa Nova em todo o mundo. Afinal, desde o princípio, o Japão tem o coração, a mente, os braços abertos para a MPB e para a Bossa Nova. Por isso, não poderíamos deixar de celebrar os 60 anos de Bossa Nova também dentro do Focus Brasil-Japão no dia 8 de setembro e você participa pedindo os seus ingressos grátis nesse endereço que está aqui no vídeo. Música 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 Música